Bom, e a gente volta aqui do Salão do Automóvel do lado do motor Firefly da Fiat. Ele que é sucesso e sinônimo de economia. Mas pensa você que a gente só vai falar de Salão do Automóvel hoje? Engana-se! Tem doutor mecânico. E o assunto de hoje é batida de pino. Batida de pino, grilo no motor ou pré-ignição? Tudo isso pode ser um problema só? Quem vai tirar a nossa dúvida é ele, Jean Chaves, o nosso doutor mecânico. Bom dia, Jean. Tudo significa a mesma coisa? Bom dia. Tudo significa a mesma coisa, mas provocado por situações diferentes. A batida de pino e a pré-ignição, ela geralmente é ocasionada pelo excesso de combustível que fica na cabeça do pistão. Ele cria uma crosta pela questão da queima, um carro com alta quilometragem. Então, antes da queima da vela, ela tem a posição, onde era para essa vela queimar, ela tem uma pré-ignição, uma pré-queima. E onde faz essa questão desse barulho no motor. E outra situação também que a gente escuta bastante, hoje nos veículos, principalmente veículos com baixa cilindrada, que são veículos 1.0, em situações em que ele tem um pouco de carga e o veículo está em baixas velocidades. E com o veículo aquecido, é devido à questão da alta taxa de compressão que nos motores flex é exigido para poder o motor funcionar de forma normal. Ela tem esse barulho, que é uma característica dessa motorização. E a questão do funcionamento da pré-ignição? O que significa? Como é que a gente pode identificar? Até porque quando a gente está dirigindo, aquele barulho incomoda. A gente pensa que é um problema no veículo. A pré-ignição você vai detectar exatamente quando o seu carro já tem uma quilometragem alta e que essa pré-ignição vai ser constante. Então, não somente nessa situação de baixa velocidade, quando você está em alta velocidade, que você pisa um pouco no acelerador, que ela começa a fazer esse barulho. Então, seu veículo já tem que fazer uma limpeza para fazer uma descarbonização dessas peças necessárias para poder retirar isso aí. Porque se você continuar andando com o veículo dessa forma, você pode vir a trincar um pistão devido a essa batida do pistão na câmara de combustão, no cilindro. Então, você vai ter uma consequência de poder ter que abrir o motor para poder fazer essa reparação. Mas tem que fazer uma limpeza. E essa reparação que você fala pode ser feita de quantos em quantos quilômetros? Você pode fazer uma reparação, que na verdade é descarbonização química, com produtos. Que você vai adicionar o produto no combustível, onde esse produto vai fazer sempre essa limpeza. Então, você pode fazer isso aí como prevenção, não deixar acumular. Ou seja, qualquer posto de gasolina ou vir na concessionária fazer a revisão, já pode fazer isso? As concessionárias já tem esse produto. Você vem na concessionária, coloca o produto e já faz isso aí. Bom, Jean, obrigada. Tá aí, tiramos mais uma dúvida aí do Universo Automotivo para você. Se você tem alguma dúvida, envia para a gente, automundo.cidadeverde.com que a gente aguarda a sua dúvida para o nosso doutor mecânico te responder. Música